Tudo, Rafael Pestano, galera. Vamos prestigiar e se inscrever no canal, compartilhar e tal. Gostou, dá o like lá e tal. Tricampeão da Taça Brasil. 1.280 gols. 1.280 gols. O Pelé, Deus mandou ele descer aqui, nasceu e falou que você vai ser o maior jogador de todos os tempos no mundo. Bom, aí o brasileiro teve sorte de ter o Pelé aqui na casa. E o Pelé aqui, negro, tinha dúvida que ele era o melhor. Então, imagina os gringos. Mas o Pelé não tem nada igual. Não vai aparecer. Só se Deus pegar e falar o seguinte... Vem outro Pelé, né? Vem outro Pelé. Pode vir da cor que for, é outro Pelé. Mas é difícil, hein? É difícil encontrar um jogador como o Pelé. Com certeza, e assim, fiz questão de pegar aqui a biografia do Pelé que eu tenho aqui. E, pô, é uma honra desse livro aqui. Porque, pô, eu infelizmente não vi jogar, mas é um dos meus ídolos. Eu acho ele incrível, maravilhoso. E que Deus o tenha aí, o nosso rei. Grande Pelé. E o Cláudio Adão, ele foi até muito respeitoso nas palavras. Que é, vai tomado por todo mundo aí. No respeito do Pelé, que no respeito do nosso futebol. Né, Cláudio Adão? Pô, mas é, cara. O Pelé tem que ser respeitado o tempo todo. Porque ele pagou a boca de todo mundo. Pô, tudo que ele fez, ele fez bem. Bom, artilheiro e São Paulo, sete vezes o campeonato paulista. Porque o campeonato paulista é forte. O Pelé foi sete vezes. Campeão de tudo. O que botasse o Pelé para jogar, ele ia ser campeão. O que botasse o futebol, ele jogava bem. Botasse no tênis, ele jogava bem. Então, quer dizer, nasceu aí a figura que ele é. Bom em todos os esportes. Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestani. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestani.